Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. E sinceramente eu espero que não chova hoje, né? Porque já tem três dias, já não gravei dois por causa de chuva. Não soube o que gravar, mas então vamos nessa, né? Alguém me ajuda! Ai meu Deus! Tô na água! Galera, antes de tudo aí do que eu comecei a assistir o vídeo e tudo, deixa o like aí e se inscreve no canal pra ajudar que ajuda muito. Então, é que assim, a gente precisa do like, né? Pra ajudar. E se você não dá o like, o YouTube não recomenda pra você mais os vídeos, tá? Então assiste aí direitinho e deixa o like que ajuda muito, é nóis. Eu vou aproveitar que hoje de manhã eu fiz exercício e tudo, eu fiz caminhada, né? E eu esqueci de mostrar o seguinte pra vocês. Assim, eu vejo muita gente querendo emagrecer e tudo, fazendo caminhada, tudo assim. E não consegue depois ficar reclamando na rede social. Bom, eu consegui já emagrecer, deixa eu ver, ó, eu tava, parece que em 2015, 2015, é, 2015 eu tava com 85 quilos. Em 3 meses, não, foi 2 meses e meio. Assim, ó, 2 meses e meio eu consegui ir de 85 quilos pra 72 quilos. Eu vou dar uma explicada pra quem quer saber também, né, quem tá com vontade aí, eu vou dar uma explicada pra vocês. Então, galera, eu vim aqui, eu vou comentar um pouquinho como que eu fiz esse processo aí pra conseguir chegar de 85 até 72 em 2 meses e meio. É simples. Muita gente acha que pra chegar ao peso ideal, assim, abaixar de peso, né, as pessoas ficam perdendo tempo em questão só de exercício, só exercício, exercício, exercício. E esquece o mais importante, que é também fechar a boca, né? Mas também não é só isso. Na verdade, você pode comer, assim, as coisas que você gosta, não tem problema. O problema é o jeito que você faz isso. E no caso, como que eu consegui? É simples, eu vou explicar pra vocês. Eu cheguei de 85 a 72. Como? Simplesmente, 1, cortando o maldito refrigerante. Fih, não adianta, velho. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não cortar o refrigerante, mano. Esse negócio é uma praga que engorda pra caramba. E a prova disso é que eu cortei, nesses dois meses, eu cortei 100%. E dois meses chegar até 72. De 85 a 72 é uma coisa muito, muito, muito grande, né? Então, no caso, eu cortei de vez e funcionou muito bem. Eu gostei, pelo menos. Só que você não precisa ficar sem ele também, né? Tem outras coisas pra tomar. É que a pessoa coloca na cabeça. Não, sem refrigerante não dá. Porque tá acostumado àquele hábito, né? De sempre tá comendo... De sempre tá comendo. Refrigerante, né? Durante a refeição, mas... A realidade é que não faz a mínima falta. Isso aí é uma ilusão que você cria, né? E no caso, eu consegui chegar de 85 a 72, no caso. Cortando o refrigerante. Tipo, na hora de montar o prato também, eu mudei algumas coisas. No caso, eu diminuí o... Já ficou assim, né? Mexeu no rosto. Mas, no caso, eu diminuí o... O arroz, né? Que é o arroz e o feijão. Tem gente que fala que o feijão que engorda, mas não é. O arroz... Quando a gente come uma mistura ali pesada com o arroz... O arroz tem o hábito de absorver tudo aquele peso ali, aquela gordura... E não deixar você mandar embora. Então, você acaba mantendo... Na verdade, o arroz ajuda a manter aquela gordura dentro de você. E você engorda, acaba engordando mais. Então, eu diminuí o arroz e aumentei as outras coisas que tem. No caso, se for salado, no caso, se for até a mistura. Vale a pena tirar um pouco de arroz pra aumentar um pouquinho da mistura. Funciona muito bem. E isso aí que eu fiz. O segundo passo que eu fiz. No caso, foram dois passos. Três passos, né? Tem o corte do refrigerante. O corte da quantidade de arroz. O controle, né? Da quantidade de arroz. E o terceiro é no caso dos exercícios, né, cara? Existem várias formas de exercício. Se você for fazer exercício de músculo, você não vai emagrecer tanto que você fizer um exercício que é feito pra emagrecer, entendeu? As pessoas confundem. Tem gente que acha que, por exemplo, chega fazendo um abdominal. Tá, abdominal ajuda, ajuda. Só que ele não é focado nisso, entendeu? Você fazendo... Se você sair fazer uma caminhada, funciona bem melhor do que fazer o abdominal, né? A caminhada, a corrida, a bicicleta, tudo essas coisas funcionam muito melhor do que o próprio abdominal. Porque ele não é feito pra isso. Ele é feito pra ganhar massa muscular. É pra ganhar o músculo, né, no abdômen. Então, existem exercícios certos. E é bom você pesquisar pra você qual que você quer. E é simples. Não é tão difícil de fazer. Eu mesmo consegui. Se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Porque eu sou bem ruim pra começar a fazer as coisas, né? Eu sou bem ruim pra começar a fazer as coisas. E se eu conseguir, então se não conseguir também. É simplesmente assim. Então, tenta aí. Faz aí isso que eu tô falando. Corta o refrigerante. Não tem essa de, ah, não, a Coca-Cola. É, eu acho que eu não vou ganhar um patrocínio. Jamais. E nunca, né? Porque o meu canal é pequeno. E agora que eu falei isso... Brincadeira, vai? Eu vou falar a verdade mesmo. Porque é assim que funciona, entendeu? Se você quiser ter um corpo saudável, você tem que viver de forma saudável. Eu mesmo agora, eu percebi que eu dei uma relaxada esses últimos meses. E eu tô com, no caso, de 78. Eu tô voltando. Eu tô voltando a fazer a mesma coisa que eu fiz. E tá dando certo. Porque eu tava com 81 há uns... Uma semana. E agora eu tô com 78 já. Voltando aqui também, eu vou avisar aqui que hoje eu vou na casa da minha namorada. E talvez a gente grave um vídeo aí pro canal. Um vídeo junto com ela, no caso. Ela vai ficar muito bom. Tenho certeza. Ela é muito divertida. Você sabe que todos os vídeos meus que dão visualização é porque tem ela. É porque você sabe, né? A menina consegue cativar muita gente. Melhor que eu, né? Inclusive. Eu falo assim pra ficar mais fácil pra vocês que assistirem aí, entendeu? É só o costume mesmo. Então, galera. Eu vou finalizando o vídeo aqui. E eu tenho um som ali. Eu tô na casa da minha namorada já. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Mas eu vou continuar gravando outras coisas pra vocês. Então, se deixa o like aí. Se inscreve no canal. E compartilha pra algum amigo seu. E muito obrigado por eu ter assistido. E muito obrigado.